Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará contabiliza quase um bilhão de reais em multas por desmatamento ilegal. Sensação térmica em Belém ultrapassa os 40 graus. A maioria dos consumidores ainda não sentiu redução no preço da gasolina. Cães e gatos de Rio Branco usarão chips. Medida anticorrupção serão votadas hoje. Fotografia ajuda no projeto Peludinhos da UFPA. E na entrevista de hoje vamos falar de matrículas na rede pública de ensino. Hoje é terça-feira, 29 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. O Pará contabiliza quase um bilhão de reais em multas por desmatamento ilegal. No último dia 22, o Ibama apreendeu madeira ilegal na rodovia Transcametá. Uma operação conjunta apreendeu dois caminhões com aproximadamente 60 metros cúbicos de madeira e 200 metros cúbicos de madeira destruída nas serrarias que não tinham licença de operação. Isso tudo na rodovia Transcametá, próximo ao município de Baião. É, a operação Transcametá, ela faz parte do rol de operações associadas ao combate ao desmatamento, como eu falei. Então, basicamente, foi identificado, baseado com dados de investigação prévia, que existiam três serrarias já embargadas, foram embargadas em 2014, reembargadas em 2015, e mesmo assim não buscaram a sua regularização. E existiam fortes indícios que a madeira que estava sendo abastecida das madeireiras eram advindas de duas resexes da região. Então, o Ibama, claro, com o apoio do Instituto Chico Mendes, do Exército e da Polícia Militar do Estado do Pará, que é a nossa maior parceira aqui na região, junto com o ICMBio, fomos lá, conseguimos ir lá, flagramos a utilização de madeira ilegal e fizemos até a destruição das três madeireiras. Hoje, o Pará contabiliza cerca de R$ 860 milhões em multa e nem 10% desse valor foi pago. Uma análise superficial, efetivamente, o Ibama tem coibido cada vez mais o número de desmatamentos. Na verdade, por mais que o desmatamento aumente, o Ibama aumentou os esforços no combate a eles. Só que aqui no Estado do Pará, além do combate ao desmatamento de forma inloco, fazendo a pistoria com helicóptero ou com a viatura, também nós estamos coibindo ações que são associadas ao desmatamento, como atividade de exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de mineral, que também facilitam ou capitalizam o desmatamento. O desmatamento aumentou em toda a Amazônia Legal, mas apesar dos dados ainda não estarem disponíveis, a estimativa é que o Pará tenha estagnado o crime. Há um forte indício que houve uma taxa de aumento na Amazônia Legal como um todo, só que no Pará nós conseguimos também estagnar a taxa do desmatamento aqui no Estado do Pará. Entendemos que, claro, os dados não estão ainda divulgados, a gente está aguardando ainda o fechamento de todo o PROD, de todos os levantamentos do desmatamento desse ano, mas os nossos indícios da fiscalização é que não conseguimos estagnar essa taxa do desmatamento aqui no Estado do Pará. Entre os municípios com maiores índices de desmatamento estão Altamira, Portel, Pacajá, Novo Repartimento e, historicamente, Novo Progresso. Olha, atualmente, houve uma migração do local do desmatamento. São principalmente as regiões sul do Estado do Pará, principalmente a região próxima à Grande Carajás, eu cito alguns municípios como Portel, Pacajá, Anapu, Novo Repartimento, e o sul da região de Altamira e também o município de Novo Progresso são os municípios que, atualmente, nos últimos levantamentos, que mais têm sofrido ação do desmatamento. E agora nós vamos falar da bandeira tarifária de energia elétrica. A bandeira que será aplicada durante o mês de dezembro é a verde, o que significa que não haverá cobrança extras para o consumidor durante o mês natalino. No mês passado, a bandeira tarifária adotada foi a amarela por conta da falta de chuvas. Neste mês, será a verde o que muito alegra os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que determinou a volta da bandeira tarifária para o patamar verde, foi a condição hidrológica mais favorável, que permite o desligamento das usinas térmicas mais caras. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Quem mora em Belém sabe como está forte o calor. Tem lugares em que a sensação térmica ultrapassa os 40 graus Celsius. Embora a cidade seja quente por natureza, alguns fatores contribuem para as altas temperaturas. Sair de casa com a sombrinha já é regra, mas mesmo assim não tem como negar. O tempo está quente. Está cruel. Para quem trabalha na rua, fica difícil. É muito difícil. O sol está muito quente e não chove. E todo dia é assim, essa lua. Demais. A chuvinha, né? A menor temperatura registrada neste mês de novembro foi 32 graus, e a maior, 36. Mas a sensação térmica é bem maior. Há lugares que facilmente ultrapassam os 40 graus Celsius. De fato, os meses de outubro e novembro são mais quentes aqui na nossa região. É um mês que a gente tem, historicamente, menor volume de chuvas, menor cobertura de nuvens e, portanto, temperaturas mais elevadas, porque recebe mais radiação. Agora, o que a população está sentindo nesses últimos dias, de fato, tem sentido. Esse calor aqui na região sendo intensificado. Algumas condições estão favorecendo isso que a gente está sentindo. Essa sensação de maior calor, maior quentura. O que está ocorrendo, na verdade? Basicamente, a temperatura do Oceano Atlântico no Hemisfério Norte está mais quente do que o normal. No Hemisfério Sul, isso não está acontecendo. A temperatura está praticamente dentro do normal, em alguns pontos até está mais frio do que a média. Esse cenário aí do oceano, ele favorece uma alteração na circulação atmosférica e isso dificulta a formação de nuvens na nossa região. Com menor quantidade de nuvens, a gente tem maior incidência da radiação solar. Portanto, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas e com temperaturas mais elevadas e não ocorrendo chuva, a situação piora bastante. Com essa mudança, essa alteração aí na circulação atmosférica, o que está acontecendo é que o ar predominante aqui na região, ele está vindo de cima para baixo. Esse ar vindo de cima para baixo dificulta a formação de nuvens. Quando forma nuvens, são nuvens como a gente chama aí, nuvens rasas. Nuvens que não têm um grande desenvolvimento e, portanto, dentro delas tem um baixo conteúdo de água. A tão sonhada chuva de seu Luiz Carlos e Dona Rosa deve começar agora em dezembro, mas com pouco volume. O período chuvoso mesmo na região está previsto para janeiro. A nossa estação chuvosa deveria iniciar pelo menos já aí na segunda quinzena de dezembro, né? A partir de um fenômeno meteorológico, que a gente chama de zona de convergência intertropical, esse fenômeno meteorológico começa a se aproximar da nossa região. Como os modelos de previsão oceânica indicam que a temperatura do oceano Atlântico, principalmente na bacia do Atlântico Norte, deve continuar aquecida, tá? E na bacia do Atlântico Sul não deve ter uma condição também de modificação, ou seja, a gente vai continuar tendo esse cenário de Atlântico Norte quente e Atlântico Sul dentro da normalidade ou até mais frio, né? A gente não vai ter condições favoráveis para que esse fenômeno, que é a zona de convergência intertropical, comece a se deslocar em direção a gente e produza mais chuvas. Portanto, a gente deve ter um retardo no início da estação chuvosa. Obviamente que o mês de dezembro, ele é e será também mais chuvoso do que novembro, mas ainda assim nós teremos chuvas abaixo da média, com volumes também abaixo do normal. Nas sombras dos postes, há tentativa de fugir do sol enquanto espera o ônibus. Mas não é fácil. Em lugares com concreto e asfalto, o calor é ainda pior. Em regiões onde você tem áreas bastante arborizadas, esse efeito de sensação de calor, ele é amenizado. De elevada sensação de calor, ele é amenizado. Em áreas onde você tem muita urbanização, com muito concreto, com muito asfalto, as temperaturas devem, inclusive, podem, inclusive, passar desses 40 graus facilmente. Por quê? Porque dependendo do material, como é o asfalto, por exemplo, ele absorve muita radiação e aí ele libera esse calor, que a gente chama de calor sensível, no sentido de elevar a temperatura. Então, essas regiões onde tem esse tipo de material, que é concreto, asfalto, as temperaturas de fato são mais elevadas. Onde você tiver corpos d'água com arborização, as temperaturas são amenizadas. Então, há um maior equilíbrio nessa região. Portanto, a gente deve procurar esses ambientes para ter uma sensação de conforto maior. Os candidatos inscritos no processo seletivo Procel 2017 da Universidade do Estado do Pará têm até as 14 horas do dia 1º de dezembro para fazer a confirmação dos dados pessoais e de inscrição pelo site da instituição. A Universidade orienta que, diante de alguns erros na informação, os dados pessoais o candidato deverá corrigir diretamente por meio da página de acompanhamento do processo. Se o erro for nos dados da inscrição, é necessário preencher e entregar o requerimento padrão disponível na página do processo. Também já é possível imprimir o cartão de confirmação da inscrição. E ainda falando em educação, o ano letivo está chegando ao fim e já é hora de garantir a vaga no ano que vem. Na rede estadual de ensino do Pará, o período de pré-matrícula já está aberto. São mais de 250 mil vagas em escolas de todo o Estado. Larissa Cristina conversa com a coordenadora de matrícula da Seduc e tem mais informações. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente lembrar a todos os pais responsáveis e os próprios alunos que o período de pré-matrícula na rede estadual do Pará vai até o dia 1º de janeiro de 2017. Para que a gente possa saber todos os detalhes, a Sueli Dumont, que é coordenadora de matrícula da Seduc, está aqui ao nosso lado. A gente agradece a sua entrevista. Se você tiver qualquer dúvida ou sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Sueli, primeiro explica para a gente, então, que essa pré-matrícula é para alunos novos. Os alunos que já estão na rede, o processo é diferente. Sim, sim. Os nossos alunos, eles são automaticamente rematriculados e o processo de pré-matrícula, na verdade, é para os alunos novos que ainda vão ingressar na rede estadual. Alunos que venham da rede privada, da rede federal, esses são os que acessam a pré-matrícula. E esse ano a Seduc está ofertando quantas vagas para esses novos alunos? Sim, nós estamos disponibilizando cerca de 250 mil novas vagas para os alunos que querem ingressar na rede estadual. Agora, essas novas vagas, elas estão distribuídas em todas as escolas do Estado? Sim, são para todas as escolas do Estado. Cerca de quase 900 escolas que temos na rede estadual de ensino. Agora, existe, senhor Elias, aquelas escolas que têm a procura maior por vagas, aquelas que, de repente, ofertam mais vagas e depois até sobram vagas onde, de repente, o pai que não conseguiu numa escola pode procurar em outra? Sim, sim. Nós temos escolas, é claro, que são bem mais procuradas, mas eu quero deixar, assim, os pais bastante calmos com relação a isso, que nós temos vagas a serem ofertadas em todas as escolas da rede estadual. E também tem um calendário especial para quem tem deficiência, porque esses alunos também, eles entram na rede estadual. Sim, sim. Os alunos com deficiência acessam o processo de pré-matrícula, nós temos uma diferenciação na confirmação, que eles têm um dia especificamente para eles. Após, justamente, esse período de pré-matrícula que segue até janeiro, o calendário também tem novas datas? Sim, sim. O calendário leitivo, nós temos uma data limite para que as escolas iniciem o ano leitivo na rede, que é 31 de março de 2017. Agora, depois do período de pré-matrícula, esses pais ou esses alunos ainda vão confirmar essas matrículas? Sim, na verdade, a confirmação de matrícula é a fase mais importante do processo, porque a matrícula só se efetiva no momento de confirmação. Então, os pais não podem perder o momento de confirmação, porque é neste dia que foi definido, é que o pai ou o próprio aluno vai levar toda a documentação para que essa matrícula se efetive. Agora, Sueli, a senhora que está acostumada a lidar com esses pais, com esses alunos, quais são as dúvidas mais frequentes quando a gente fala justamente desse período de pré-matrícula? É com relação à questão quem acessa. Às vezes, o próprio aluno da rede, quando ele quer pedir transferência, ele quer acessar o processo de pré-matrícula e, na verdade, não pode. Então, nós alertamos os pais que este processo, ele está aí disponibilizado para aluno novo. Eu quero dizer que os serviços estão disponibilizados. Nós temos o site da Seduc, 24 horas, o seduc.pa.gov.br e temos também o serviço da central de atendimento, que é o 0800 280 0078. São os dois serviços que você pode realizar a pré-matrícula. Então, é importante a gente destacar que essa pré-matrícula é para alunos novos, os que ainda vão ingressar na rede pela primeira vez. Sim, é só para aluno novo, aluno nosso, que já faz parte da rede, ele não acessa o período de pré-matrícula. Agora, a gente sabe, Sueli, que o Estado tem essas nossas regiões com áreas continentais, digamos assim. Pessoas que estão naquelas escolas mais em municípios distantes, que não têm esse acesso à internet, como é que ele pode fazer também? Nós damos uma orientação a todas as nossas escolas que abram as suas portas, os seus laboratórios, para que essas pessoas nos municípios mais distantes possam realizar essa pré-matrícula. Então, até o dia 1º a gente tem a pré-matrícula, logo depois a gente começa a confirmação. Fala para a gente um pouquinho como segue esse calendário. Sim, nós temos a pré-matrícula que vai de 14 de novembro até 1º de janeiro. Logo após, de 2 a 4 de janeiro, temos o processo de confirmação. E depois a Seduc ainda vai disponibilizar um novo período para quem não acessou agora, neste primeiro momento, que vai de 12 a 13 de janeiro. Já é matrícula também na própria escola. Então, temos vagas ainda em algumas escolas. Basta que os pais ou acessem o site da Seduc ou liguem para a central de atendimento para saber em qual escola nós ainda temos vagas disponíveis para acessar nesse segundo momento de 12 a 13 de janeiro. Na nossa região metropolitana de Belém, a Seduc estima até quantas escolas? Aqui na área metropolitana nós temos cerca de 380 escolas, incluindo a Nanindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara. E é importante também a gente explicar que algumas escolas, elas têm aquele regime de tempo integral, outras têm regime tecnológico. Sim. Agora, no momento, também eu quero alertar que a nossa pré-matrícula é para a educação básica. Temos escolas de educação tecnológica, que isso é feito num outro momento, é outro processo, é um processo seletivo, que sai edital. Então, as pessoas que quiserem acessar vão ter que atentar para isso. Temos as nossas escolas em tempo integral, também essa pré-matrícula é realizada neste momento. Ah, então quer dizer, para esse momento é só para quem quiser, tanto as escolas comuns quanto as de tempo integral. Isso. Na nossa região metropolitana de Belém, Sueli, existem aquelas escolas que são menos procuradas? Você pode dar alguns exemplos para a gente? É, temos as escolas nossas do centro da cidade, agora nossos alunos querem ficar mais próximos de casa por vários motivos. E temos algumas escolas que são menos procuradas agora, nesse momento. As escolas do Corredor... Temos algumas escolas do Corredor da Almirante Barroso, do Corredor da Governador José Manchê, que são menos procuradas. Então, está certo. E existe alguma regra específica para fazer essa pré-matrícula, o aluno, o candidato, deve ter uma idade pré-estabelecida para cada série ou não? Não, não temos. É claro que nós temos as faixas etárias. Não significa dizer que um aluno que esteja fora da faixa não possa acessar a pré-matrícula em um determinado ano, em uma determinada série. Tá certo. Para quem quiser todos os detalhes, além do site da SEDUC, que é o www.seduc.pa.gov.br, pode também através de 0800. Sim, 0800-280-0078. Tá certo. A gente agradece a sua presença aqui, Sueli. A gente aproveita para reiterar, então, atenção a todos os pais, responsáveis e alunos, vai até o dia 1º de janeiro de 2017, esse período de pré-matrícula na rede de ensino aqui do nosso estado do Pará. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora. E agora vamos falar sobre um dado preocupante. Segundo o levantamento realizado pela ActionAid, quase 90% das mulheres já foram assediadas em centros urbanos. A pesquisa foi realizada pela internet entre os dias 1º a 14 de novembro e revelou que só no último mês, 87% das mulheres sofreram algum tipo de assédio. Ao todo, foram 2.236 entrevistadas. 16% delas foi assediada antes mesmo dos 10 anos de idade. E 55% das mulheres tinham 18 anos ou menos. Além das brasileiras, tailandesas, indianas e britânicas também foram ouvidas. E entre esses países, o Brasil foi o que apresentou maior incidência de assédio. Para a pesquisa, foram considerados assédios atos indesejados, ameaçadores ou agressivos contra as mulheres. Ainda de acordo com o levantamento, mais da metade das entrevistadas disseram ter sido assediadas nas ruas e 23% delas no ambiente de trabalho. Desde o mês de outubro, a Petrobras divulgou a queda no preço da gasolina. Porém, a maioria dos consumidores ainda não conseguiu sentir essa redução. A TV Nazaré conversou com o Sindicombustível do Pará, que explicou como ocorre o cálculo do valor final do produto, aquele que é pago pelo consumidor. O primeiro reajuste foi divulgado pela Petrobras no dia 14 de outubro. Na época, a empresa anunciou redução de 2,7% no preço do diesel e 3,2% no da gasolina, um valor que não fez diferença. O primeiro anúncio da Petrobras foi um anúncio que ela fez de uma redução muito pequena e esta redução ela fez da refinaria para as distribuidoras. É importante demais lembrar que a gasolina vendida da refinaria para as distribuidoras é a gasolina pura, ela não contém álcool. Nas distribuidoras é acrescentado o álcool. No momento em que, na primeira baixa, as distribuidoras acrescentaram o álcool que está no meio da entre safra e que o preço está subindo quase que diariamente, mais o imposto do ICMS que aumentou a pauta, o preço de pauta no estado do Pará, ao contrário de haver uma redução, houve um aumento, conforme eu te comprovo através das notas fiscais da data anterior e da data logo em seguida. Por isso, apesar do presidente da Petrobras ter alardeado aos quatro cantos que haveria uma redução, no nosso estado nós tivemos um aumento em vez de uma redução. Menos de um mês depois, a Petrobras anunciou um novo reajuste, dessa vez de 10,4% no preço do diesel e 3,1% no da gasolina, alegando que o efeito do reajuste para o consumidor seria de 1,3% na gasolina, o que equivaleria a 5 centavos por litro e de 6,6% no diesel, que representaria 20 centavos de desconto. Nesta segunda redução, apesar de mais uma vez o presidente da Petrobras ele dizer um valor ao qual poderia se chegar, em primeiro lugar, os preços no país são livres e a Petrobras só pode falar do preço que ela vai vender da sua refinaria para a distribuidora, não dos preços finais. O preço final da gasolina é influenciado pelo preço vendido pela distribuidora e também pelos impostos. No Pará, há também o impacto do valor da transportação do produto, o que faz com que o paraense dedique boa parte do orçamento para o combustível. Olha, eu gasto 120 toda semana. É, na faixa de uns 400 reais. Olha, eu gasto 40 reais por dia. Em gasolina, chega a gastar 600 reais por mês. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias já começou a ser percebida no bolso do consumidor. Mas nem todos concordam. Está a mesma coisa, disseram que ia baixar, mas está a mesma coisa. Continua mesmo. Você tem percebido alguma diminuição no preço ou para a gente está a mesma coisa? Não, continua a mesma coisa. Para o presidente do Sim de Combustíveis, Pará, é uma questão de tempo. Logo, o reajuste fará a diferença. Ao ela fazer isso, ela cria uma expectativa errônea na população. Porque o que se vende da base de Belém para as distribuidoras, o preço que as bases pagam para a Petrobras é diferente do Rio de Janeiro, que está ao lado de uma refinaria. O transporte para chegar aqui é muito maior. Então, o desconto aqui, com certeza, ele é muito menor. Cães e gatos de Rio Branco usarão microchips para identificação. A ação é em cumprimento à lei estadual que estabelece a criação, guarda, transporte de animais. Carolina Guimarães tem mais informações. A identificação dos animais deve começar em até 180 dias após a aprovação e publicação da lei. É importante levar em consideração que a implantação dos microchips deve ser feita por um médico veterinário credenciado e também levar em consideração alguns critérios, como o prazo de validade estabelecido e gravado no microchip e também a isenção de substâncias tóxicas e codificação pré-programada de fábrica. Apesar da implantação começar em até 180 dias, vai acontecer de forma gradativa, levando até pelo menos dois anos para ser concluída. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, medidas anticorrupção serão votadas hoje. A fotografia ajuda o projeto Peludinhos da UFPA. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre as medidas anticorrupção. Está sendo votada hoje a PL 4850, o projeto de lei do Ministério Público Federal, que reúne dez medidas contra a corrupção. O projeto de lei do Ministério Público Federal foi criado em 2015 e visa aprimorar a prevenção e o combate à corrupção no Brasil. As dez medidas apresentam uma evolução, um aperfeiçoamento do nosso sistema criminal, principalmente na investigação e em processos criminais e de improbidade também contra a corrupção, contra o crime de colarino branco. Então o sistema vem trazer, por exemplo, criminalização do fato do enriquecimento ilícito. Hoje o enriquecimento ilícito no Brasil não é crime. Aperfeiçoar o sistema de prescrição penal para evitar que haja impunidade. permitir de uma forma mais fácil que se consiga confiscar, quer dizer, que se consiga apreender aqueles bens oriundos, produtos do crime, aquela casa, aquele sítio, aquela fazenda comprado com recursos ilícitos. Então esse projeto vem trazer ferramentas ao Ministério Público, à Justiça e à Polícia Federal para que consiga aperfeiçoar essas medidas de confisco de bens oriundos de forma ilícita e traz também medidas que vão acelerar o sistema da ação de improbidade administrativa, por exemplo, que visa punir, visa obter ressarcimento dos bens. Enfim, traz uma série de medidas também aumentando os crimes de corrupção. Isso é também bastante interessante. O projeto teve grande apoio da sociedade civil, recebendo cerca de 2 milhões e meio de assinaturas. 50 mil delas no estado do Pará e todas de voluntários, de pessoas como o Motoboy Sandro. Entendo que isso vai fortalecer as medidas que os órgãos vêm tomando para combater essa corrupção que infelizmente prejudica todos nós. Eu particularmente tive uma dificuldade muito grande com a minha filha para conseguir manter ela em uma faculdade particular, para conseguir um daqueles financiamentos. E aí quando a gente vê certas coisas que têm acontecido aí, a gente se sente afetado. Então é o que a gente espera. Que as coisas melhorem, que essa minha atitude, não só minha como de milhares que assinaram também, possa surtir um efeito positivo nesse sentido. Não só de ajudar quem mais precisa estudar, como também o pessoal que está em leite de hospital sofrendo por falta de assistência. A PL foi apresentada no Congresso Nacional em março deste ano. Lá foi montada a Comissão Especial para aperfeiçoar o projeto. Hoje as medidas que eram 10 no início já são 16 e serão submetidas hoje à apreciação na Câmara dos Deputados. E agora o deputado Onyx Lorenzoni, que é o responsável pelo relatório, vai entregar nesta terça-feira agora o seu relatório para que seja votado na Comissão Especial. Então é um momento sensível porque é importante que a Comissão Especial avalie o projeto e que vote o projeto. Porque para que tenhamos, que o processo legislativo consiga andar. E se passar na Comissão Especial, certamente no plenário vai ter muito mais chance de ser aprovado. Então é importante nesse momento que a sociedade preste atenção nesse projeto que está sendo votado, que acompanhe e também que acompanhe os deputados federais que fazem parte da Comissão Especial para que possam levar para eles as informações e que a sociedade possa, nesse momento, apresentar a sua manifestação. E você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com seu presépio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda quarta e toda sexta-feira, durante o mês de dezembro. O nosso WhatsApp é o 988023444. Os candidatos inscritos no processo seletivo Procel 2017 da Universidade do Estado do Pará têm até o dia 1º de dezembro para confirmar seus dados pessoais e de inscrição. Marcos, o processo serve para o candidato conferir se os dados que ele informou no momento da inscrição estão corretos. Caso houver algum erro, ele pode corrigir lá mesmo no site da UEP até o dia 1º de dezembro. Se o erro for em algum dado de inscrição, aí o candidato deve imprimir um requerimento e protocolar na reitoria da UEPA. Lembrando que no site também já está disponível o cartão de inscrição. Maira Leal para o Nazaré Notícias. O prazo para a justificativa eleitoral termina nesta quinta-feira. A justificativa pós-eleição pode ser realizada via internet no portal do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Até quinta-feira, os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições em outubro deste ano devem apresentar a justificativa eleitoral. A justificativa pode ser realizada no site do TRE. O procedimento através do site é destinado a eleitores paraenses, que devem preencher seus dados, o motivo da falta e anexar um comprovante da impossibilidade de comparecimento, como atestado médico, comprovante de passagem, entre outros. Já o eleitor que não votou nos dois turnos deve realizar uma justificativa para cada turno. Para aqueles que não votaram somente no segundo turno, o prazo para a justificativa segue até o dia 29 de dezembro. Neste final de semana, a Praça Frei Caetano Brandão, na Cidade Velha, recebeu a sexta ação solidária da Catedral Metropolitana de Belém. A ação levou serviços diversos, gratuitos à população. Em sua sexta edição, a ação marca o encerramento do calendário anual das pastorais e movimentos da Catedral Metropolitana. Os serviços prestados têm um cunho mais religioso. É o nosso atendimento coroando o ano de serviços que as pastorais e movimentos fazem na igreja. Então, nada mais é do que trazer à população o serviço que já é oferecido pelos órgãos públicos, por algumas repartições particulares. E aí, então, nós estamos dando isso gratuitamente. Durante a manhã do último sábado, a população teve acesso gratuito a serviços de cidadania, com uma emissão de documentos. Seu Wilson aproveitou para tirar uma nova via do RG. Eu acho que eu perdi em algum local, já procurei, encontrei e resolvi tirar novo documento. Já a Silvaz Concelos aproveitou o sábado para tirar seu cartão de estacionamento. Estacionava, principalmente fazer compra de supermercado, porém não sabia que era necessário. Como eu vi pela televisão, imprensa divulgando, eu vim aqui para tirar o meu, pela primeira vez, o cartão de estacionamento. Também estavam disponíveis serviços médicos, odontológicos, orientações de saúde, atividades de lazer. Teve também quem aproveitou o dia para se embelezar. Eu vim atrás de vários, digamos assim, o que der para fazer, a gente vai fazer. Por exemplo, a minha vista, cortar o cabelo, melhorar um pouquinho o visual e trocar uma identidade que está ruim, ou seja, danificada. Com o tempo eu tive que trocar, então eu estou aqui esperando, porque a gente tem que correr atrás de tudo. Faz aqui, vai lá, vê se já está na hora, dá, não está, volta aqui, agora vou cortar o cabelo. Se der tudo certo, se Deus quiser, vai dar. Eu corto o cabelo e já vou para ali para ver a vista, depois da vista já vou para o negócio da identidade. Aqui nos arredores da Catedral Metropolitana, inclusive dentro da igreja, por onde se olha as serviços. A Praça Frei Caetano Brandão foi tomada por cerca de 350 pessoas que trabalham de forma voluntária para facilitar o acesso a diversos serviços de cidadania para mais de 3 mil pessoas. Evangelizar através da ação de cidadania, então todo cidadão precisa ser reconhecido como cidadão, e para isso ele precisa ter o quê? Toda a sua documentação em dia, todos os seus direitos em dia, então a igreja faz a parte dela de anunciar esses serviços. É como se anunciar o evangelho. Nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, às 15 horas, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará promove uma reunião com professores de artes, educação física, sociologia, filosofia e línguas para tratar sobre a reforma no ensino médio. A reunião será no auditório do Sintep, na rua 28 de setembro, próximo à CIS de Vasconcelos. A medida provisória que propõe mudanças no ensino médio está em tramitação no Congresso Nacional. O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia do Pará está com estoque baixo e pede para as mães com excesso de leite que façam doações. Carolina Guimarães tem mais informações. A mãe que está amamentando pode doar tranquilamente, sem receio, de que irá faltar leite para o seu filho, pois a coleta estimula o organismo a produzir mais leite. E a mãe doadora também não precisa se preocupar em ir até a Santa Casa. Uma equipe do Corpo de Bombeiros vai até a casa da doadora, leva os frascos, faz a devida orientação para a coleta e depois volta para buscar o leite doado. Vale a pena também ajudar a Santa Casa. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A campanha Contem Dia está hoje na Associação de Moradores do Conjunto Marituba 1 na Travessa SN7 Quadra L, para atender aqueles clientes que estão em atraso com a conta de água e querem negociar o débito. A campanha vai até o dia 2 de dezembro, sexta-feira, de 9 às 16 horas. E no sábado, dia 3, haverá uma ação social em Marituba, com retirada de segunda via da carteira de identidade, corte de cabelo, entre outras ações. Cerca de 15 milhões de prematuros nascem no mundo. No Brasil, são 931 partos prematuros por dia ou 40 por hora, segundo o Ministério da Saúde. Aqui no Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública afirma que o percentual de prematuros está em declínio desde 2012. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, é referência em parto de risco no Estado e conta com o maior contingente de nascimentos aqui no Pará. Dos 850 partos por mês, 323, 38% são prematuros, dos quais 3,23, 10% são prematuros extremos, com peso abaixo ou igual a 1,5 kg. Hoje, são 143 bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo e na Unidade de Cuidados Intermediários, dos quais 90 são prematuros. As causas da prematuridade são multifatoriais, desde os casos de pré-eclâmpsia até infecções. Para evitar partos prematuros no Pará, a Coordenação Estadual de Saúde da Criança destaca a capacitação de profissionais dos municípios na assistência ao pré-natal e também na alimentação do sistema online, que permite cadastrar a gestante, monitorar e avaliar a atenção às grávidas. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 e a máxima de 35. No município de Tucuruí, região sudeste do Pará, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura mínima estimada é de 24 e a máxima de 35. E na cidade de Parintins, no Amazonas, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva durante a tarde. A previsão mínima estimada é de 25 graus e a máxima de 35. Começou hoje a segunda edição da Feira do Livro de Marituba, município que fica na região metropolitana de Belém. O evento, que está sendo realizado no Ginásio Poliesportivo da cidade, reúne editoras, escritores, alunos e professores até sexta-feira, dia 2. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a expectativa é que neste ano 70 mil pessoas visitem a feira durante os quatro dias de evento. São 120 estandes que contam com participação de 22 editoras e 7 livrarias. A programação também inclui oficinas, palestras e exposição de trabalhos da Rede Municipal de Marituba. Lembrando que toda a programação é gratuita, totalmente aberta ao público e vai até o dia 2 de dezembro, sempre de 9 às 22 horas. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O Museu do Estado do Pará, em Belém, recebe durante quatro dias a segunda temporada do espetáculo Édipo Rei. A promoção é da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, em parceria com o MEP. As apresentações acontecem de 1 a 4 de dezembro, em duas sessões, às 18h30 e às 20h30, com entrada gratuita. Os amantes de animais ganham uma novidade para 2017, um calendário criativo que, além de decorar, ajuda os animais do projeto Peludinhos da UFPA. A chegada é repleta de amor. Eles saltam, marcam as roupas com suas patinhas e se alegram. Motivo disso, muito amor. Eu sempre digo que eu mais recebo do que dou. O trabalho que eu faço, a minha disponibilidade de tempo, ela é ínfima perto do amor que eles me dão, um amor incondicional. Quando eu chego na universidade, que eles vêm até mim, que eles sempre colocam o carimbinho deles, que é a patinha na minha roupa, e, para mim, não tem nada mais prazeroso do que vê-los felizes, bem alimentados e com saúde. E todo mundo tem direito a isso. Então, nós colocamos os nossos animais à disposição para adoções responsáveis. Ter um animal é uma coisa, por um longo tempo, então tem que ser consenso familiar. Os animais recebem os cuidados do projeto Peludinhos, de responsabilidade da Universidade Federal do Pará. Atualmente, são 120 cães e 53 gatos. A maioria deles vive assim, livre na instituição. O projeto surgiu a partir de uma iniciativa de uma funcionária servidora daqui da UFA, chamada Sueli Paleta. Ela, há aproximadamente 20 anos, começou a distribuir alimentos para os animais do segundo portão. E depois ela foi expandindo, expandindo, pelo amor que ela sente até hoje pelos animais, e ela continua fazendo essa prática. Com a minha formação, sou bióloga e trabalho com doenças infecciosas, eu passei a dar um olhar de caráter ambiental e da saúde pública. Nosso objetivo é justamente esse, buscar dar uma qualidade de vida melhor para esses animais, dentro das nossas possibilidades, fazendo com que eles tenham saúde, com que eles interajam de forma harmônica com a comunidade daqui dentro do campus, e também de proteção a eles. Por viverem livres, muitos desses animais sofrem maus tratos dentro da própria universidade. Com o objetivo de sensibilizar as pessoas, e ainda conseguir arrecadar fundos para o cuidado com os peludinhos, o projeto contou com a ajuda de um grupo de jornalistas para a confecção de calendários. O calendário veio a partir de um evento que aconteceu aqui, muito triste, desagradável, que foi o envenenamento de um cão chamado Rotam, por alguém que ninguém sabe realmente quem foi que o envenenou. E isso sensibilizou um grupo de pessoas, de jornalistas, que nos chamaram e nos convidaram para fazer essa ação. Essa ação de sensibilização em relação à proteção e defesa deles, a integridade deles, já que esses casos são recorrentes, e assim como espancamentos, nós temos professores aqui dentro que fazem isso. E funcionários que espancam nossos animais, que quebram as vasilhas deles, e estão num ato completamente irracional. Através das lentes da Yasmin, o calendário foi ganhando forma. Isso, e é claro, o carisma dos artistas e das pequenas estrelas dessa arte. O maior esforço na sessão de fotografia foi realmente mostrar o carinho dos artistas junto dos animais. Antes da sessão de fotos, a gente sempre procurava deixar uns 20 minutos para o artista poder se aproximar e conquistar o animal, porque eles são muito ligados a esse processo de conquista. e foi muito legal, porque antes eles brincavam, ficavam fazendo carinho, sentavam do lado, ficavam conversando e tudo, para poder convencer o animal a fazer as fotos, porque eles são muito imprevisíveis e é tudo no momento deles, o humor deles. Jéssica é uma das estrelinhas do calendário. A cadela tem sequelas de uma doença chamada sinomose, que paralisa os membros superiores e inferiores dos cães. Mas a deficiência é pequena diante do charme do animalzinho, que fotografou com o ícone da nossa música, o Pinduca. Além do Pinduca, outros artistas como Lia Sofia, Gina Lobrista, Félix Lobato, Viviane Batidão, Sanlis, Joelma Cláudia, Vanderlei Andrade, Jeff Moraes, Juliana Sinimbu, Maderito e Cebá Tapajós assinaram seus nomes na defesa da vida, daqueles que só sabem dar amor. E essas foram as notícias de hoje. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal